Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui ao vivo, eu, o professor Bruno Bezerra, para quem não me conhece, estou aqui no exponencial na parte da mentoria, no troco da aprovação, no mentoria Faixa Preta, ajudando aí a galera, fazendo vídeo. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no grupo do Telegram, em todo lugar aí para tentar ajudá-lo nessa jornada. E hoje à noite estamos aqui com o mestre Luiz Miranda, o cara tem uma história sensacional, está conosco aqui para contar um pouquinho dessa experiência dele, de como foi essa vivência de ter sido demitido ali há dois dias de completar 40 anos de idade e começar a estudar para concurso público. Mestre Luiz, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado a participação e nós estamos juntos aí para fazer um bate-papo com a galera que está ao vivo conosco para conhecer a sua história, que eu tenho certeza que é muito inspiradora, muito motivadora, então fiquem ligados aí, nós vamos fazer um bate-papo bem legal, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas, as dúvidas, que nós estaremos aqui e só vamos parar quando a gente matar todas as dúvidas da galera. Boa noite, mestre. Boa noite, Bruno, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado participar aí na transmissão. e como a gente vinha conversando, uma das minhas promessas que eu fiz é ajudar quem já passou pela situação que eu passei, que eu não desejo a ninguém, e deixar uma mensagem, por mais angústia, por mais tristeza, por mais desespero que você sinta, tenha certeza que isso vai passar. A dor, ela é temporária, a satisfação é permanente, então não desista, continue, e saiba que vocês têm a minha admiração e o meu respeito, se vocês estão nesse caminho que eu perdi, vocês vão chegar no final feliz, isso é certeza. Pode ser que demora um pouco mais, pode ser que demora um pouco menos, mas com certeza vocês vão chegar lá. Beleza, Luiz? Luiz, mestre, vamos começar aqui. Boa noite a todos que estão por aí, boa noite ao Auditor Fiscal, ao Antônio Abreu, a galera que está ao vivo aí conosco, fica à vontade para mandar dúvidas, tá certo? Que nós vamos respondendo aqui entre uma pergunta e outra, entre uma resposta e outra do Luiz, a gente vai dando uma olhadinha aqui no nosso chat, no bate-papo para a gente ir respondendo a galera. O Charles já falou aí, boa noite, professor, sou o Charles de Natal, tenho 45 anos e continuo na batalha, show, Charles, bacana demais, essa entrevista vai ser bacana e motivadora para todos. Luiz, vamos lá, continuo aí um pouquinho sobre você, para que as pessoas que nos estão vendo aqui lhe conheçam melhor, qual a sua formação, qual a sua idade, de onde você é, e como é que foi essa decisão de estudar aos 40 anos de idade. Vamos lá, pessoal, vou tentar falar de forma resumida, para a gente cobrir toda a pauta. Eu tenho 49 anos incompletos hoje, né? E com a idade de 40 anos, no ano de 2011, eu recebi aquele presente, né, que eu estava brincando com o Bruno, presente de aniversário, dois dias antes do meu aniversário, eu recebi a notícia que o meu serviço já não era mais desejado. Eu até mandei a proposta da minha carteira de trabalho para o Bruno, porque muita gente não acredita, acho que é fake news, mas é a realidade. Então, quando eu tinha, para completar 40 anos, eu me via ali sem chão, né, com três filhos pequenos, o mais velho na época tinha 11 anos, e a gente fica, assim, numa situação, não saber o que fazer naquele momento, né. E acontece o seguinte, né, voltando um ano antes, quando eu tinha 39 anos, eu, na Copa de 2010, eu lembrei que eu fui assistir a Copa, eu tive um problema de saúde muito sério, meu olho não parava de tremer, eu estava com problema de sensibilidade nas pernas. E eu fui consultar vários médicos, e eles, graças a Deus, não era nada, porque eles eram, no caso, estresse, né, e no caso da sensibilidade nas pernas, era uma má postura, eu estava muito tempo no escritório, e acabou dando problema no nervo da coluna. E quando eu estava saindo de uns exames, né, não podia nem dirigir, a minha esposa veio mesmo, eu olhei para a frente, assim, de uma planta de jornal, e tinha lá aquele jornal, chamada Pula Dirigida. Eu pensava, né, aquela hora eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu pensei, cheguei a pensar que estava morrendo de neurológica, com um tumor, né, o seu olho para, não fala de tremer, você não sente as pernas, né, a gente, infelizmente, tende a pensar no pior. E eu falei, Deus, né, por que isso está acontecendo, eu não posso deixar as crianças, assim, eu olhei para a frente, assim, e eu fui a Dirigida, né, eu falei, bom, eu dou licença médico, tirei uns dias a mais de férias, porque eu tinha férias acumuladas, e então eu tenho o jornal. E, lendo o jornal, eu falei, bom, é uma alternativa, né, você tem uma remuneração atrativa, e você tem uma carga de trabalho justa. Comprei, né, um conjunto de apostilas da Central dos Concursos, e comecei a estudar à noite, depois do trabalho. Então, foi essa a minha trajetória inicial, com 39 anos. Cheguei a fazer algumas provas, em 2010 mesmo, e foi um desastre total, porque eu não tinha médico nenhum. Então, esse foi o começo da minha trajetória. Quando eu percebi que eu estava de uma forma errada, eu comecei a analisar o que tinha nas provas de comando. Eu percebi que tinha quatro disciplinas que caíam sem língua portuguesa, inglês, né, ou língua estrangeira, dentro do funcionário administrativo. Mestre, né, desculpa, desculpa interromper, mas nós já estamos entrando aqui na pauta de umas perguntas que estavam programadas aqui lá pra frente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, só pra ver se eu entendi, e a galera também entendeu bem. Então, assim, você tinha começado a estudar um pouco antes de ter sido demitido, ali principalmente pelo receio de ficar doente, e ter os filhos pequenos, e trabalhava muito, uma carga de trabalho muito pesada, estava ficando doente, e pensou na possibilidade de estudar pra concurso público, de ter uma remuneração boa, e uma carga de trabalho justa, né? Com isso aí, você começou a estudar à noite ali, depois do trabalho. E aí, nesse meio tempo que tinha começado a estudar, veio a demissão, né? Faltando dois dias pra completar 40 anos de idade. Assim, o que é que você diria, nós vamos já falar dessa questão aí, das matérias que você falou, do que você achou de núcleo comum dos concursos, né? Mas o que é que você diria que foi o mais difícil nessa caminhada rumo à aprovação? Qual foi o momento mais difícil, o que foi durante a preparação que é que foi mais difícil, e o que foi que te ajudou a passar por cima disso? Qual foi a principal motivação? O que foi mais difícil foi você se organizar, você entender como funciona o jogo, né? Sem ter nenhuma referência. Em 2010, pessoal, não existia o exponencial concurso, não existia o estratégia de concursos. Acho que o ponto dos concursos, né? Estava muito em se feita, não existia referência nenhuma, não existia suporte. Então, primeiro, a grande dificuldade foi se organizar, sem ter nenhum, a ninguém a quem recorrer. Naquela época, em 2010, a gente trabalhava com celular e e-mail, não existia WhatsApp, acho que Twitter era uma coisa muito incipiente também, Instagram, nem pensar, então, essa foi a minha grande dificuldade, né? E a motivação principal é olhar as três crianças que eu tinha, a dificuldade de eu explicar, principalmente para a menorzinha, na época, eu perguntava, não é? Ela falava, não, eu estou gostando que o papai está em casa, mas por que ele não vai trabalhar? Cara, isso, para mim, era um punhal no coração. Atravessar, confirmar, isso não vai continuar assim. Obviamente, continuei buscando o poder da iniciativa privada, mas, focando agora uma mudança de rumo. Tá, então, assim, não sei se respondeu ainda. Respondeu sim, perfeitamente. depois da demissão que você continua estudando, você voltou a trabalhar em algum momento na iniciativa privada ou veio aprovação antes de voltar para a iniciativa privada? Houve alguma aprovação antes de voltar para a iniciativa privada? Não, fui demitido, né? E comecei o processo de elaborar currículo, fazer contatos, fazer entrevistas, não consegui nenhuma recolocação nesse meio tempo. agora eu tinha um aliado que eu não tinha antes quando eu comecei a estudar. Eu tinha um tempo que eu não tinha. Aí eu dividi o meu horário, que seria o horário de trabalho, porque eu tinha na iniciativa privada, e o horário de estudo, parte o horário de estudo e parte tentando uma recolocação na iniciativa privada. Então, eu fiz um mínimo horário. Eu fui ajustando esse horário de acordo com eu fui ganhando experiência, eu fui fazendo algumas provas, em 2010 mesmo, obviamente sem preparo nenhum, não fui bem, e fui ajustando o meu horário de estudo, o meu horário de trabalho, o meu horário de procurar trabalho de acordo com essa situação. Mas eu aproveitei o maior ativo, né? Que um concurseiro pode ter com o tempo. Então, eu tinha uma jornada de trabalho entre aspas, 14 horas, mais ou menos que eu tinha na iniciativa privada, dividido aí de estudar e procurar emprego. Como eu tinha de 2010 a 2000 e... Julho de 2010, agulho de 2011, eu tinha me concentrado em quatro disciplinas, que era português, né, inglês, direito constitucional, direito administrativo, o que eu fiz nesse meio tempo? Eu passei a só fazer exercícios dessas disciplinas e aproveitei para trazer outras disciplinas com esse núcleo duro, que eu chamava de núcleo duro de estudos. E aí veio a primeira aprovação, né? Em outubro de 2011, eu fui demitido e saí o edital do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E tinha lá duas vagas da área econômica. Eu tinha lá de 2010, né, ao fim de 2011, eu estava bem já em língua portuguesa, me estrangei a direito constitucional e administrativo, aos trancos e barranco, mas eu consegui montar e uma boa, um bom núcleo. Na área econômica, uma das minhas formações é a economia, né? A segunda economia, eu tinha uma certa facilidade e eu tinha dois meses para aprender o regimento interno pelo nosso ponto e o controle externo. Então, as matérias que estavam faltando aí para a gente conseguir. Aí eu encaixei as duas matérias na parte de estudo, as outras fazendo apenas exercícios, né? Usando os sites de questões para resolver e no dezembro eu fiz a prova, eu senti que eu tinha ido bem na prova, na parte discursiva de uma questão econômica de uma área que eu tinha muito conhecimento, isso me ajudou muito conseguir tirar a nota máxima na discursiva, em abril de 2011 foi uma imposta no Tribunal de Contas do Paraná. Essa foi a... Não sei se respondeu, talvez eu tenha me estendido além. Muito bacana. Mas essa foi a... E eu ainda continuava procurando a iniciativa privada, não tinha existido ainda não. E eu queria saber, assim, a sensação depois de ter passado todo aquele filme de demissão, de estar em casa, sofrer com isso, com essas perguntas assim do filho, né? Por que é que o papai não vai trabalhar? Qual foi a sensação de ver o nome ali no Diário Oficial na lista dos aprovados? Como é que foi essa sensação? O dia aí da notícia? Cara, essa sensação é uma sensação que são aqueles dias que você tem na memória, né? Que você lembra a roupa que você estava usando, o que você estava fazendo, o clima. São dias, assim, que você esquece. É uma coisa que desculpe, gente, às vezes eu me emociono quando eu lembro disso. É chorar sozinho vendo o Diário Oficial, aí depois chamar a minha esposa, as crianças, todos chorando junto, a menorzinha não entendendo do que o papai está chorando. Foi uma coisa, assim, indescritível, porque naquele momento eu tinha atingido o primeiro degrau, foi o seguinte, agora eu tenho uma subsistência. a reserva que a gente tinha de emergência que estava sendo consumida não vai ser mais consumida. A gente vai ter uma estabilidade, o salário do cargo que eu tinha aprovado não era o mesmo que eu tinha na iniciativa foi pagada, era menor, mas você se estabiliza, você respira e você se acalma. essa foi a sensação e essa foi a... Cara, é difícil de escrever. Eu lembro a camisa que eu estava usando camisa vermelha, estava com uma calça jeans, vendo o sapato marrom que eu estava usando. É uma coisa incrível. Não sei, só quem foi aprovado entende o que eu estou falando. Luiz, está passando uma situação difícil. Muito, muito bacana mesmo, você está falando aí e parece que está passando um filme aqui na minha cabeça porque eu lembro assim claramente eu fico até arrepiado mesmo assim quando eu lembro eu lembro claramente dos três dias em que eu recebi do momento exato em que eu recebi a notícia de aprovação nos três concursos que eu fui nomeado. Eu lembro claramente quem me ligou como eu recebi a mensagem onde eu estava eu lembro que no último que foi no da receita eu estava no hotel em Brasília no curso de formação do MDIC e quando eu recebi a notícia já o WhatsApp naquela época já era grupo de WhatsApp no meu primeiro concurso também cada época a gente sofre uma coisa na época lá era muito difícil acessar materiais bons eu me lembro que tinha gente que ia para Brasília se mudava para Brasília para estudar para concurso hoje em dia a gente tem uma oferta grande de materiais as dificuldades são outras então assim realmente é uma sensação indescritível um negócio assim realmente que arrepia e você se emociona toda vez que lembra toda vez que lembra e o que me chamou a atenção você falando foi o fato de que você sabia aproveitar o que estava a seu favor em cada momento porque tem muita gente que tem o dia todo disponível para estudar e não tira proveito daquilo na hora que você foi demitido que você teve tempo para estudar você conseguiu aproveitar aquilo muito bem outras pessoas poderiam começar ficar deprimido ficar para baixo eu não consigo e não aproveitaria aquilo então assim realmente você saber aproveitar o que está ao seu lado como você falou muito bem falou o tempo é o principal ativo do concurseiro porque o que hoje em dia das grandes dificuldades é a gente conseguir reter todas essas informações muito conteúdo muita matéria cada matéria um conteúdo absurdo então realmente é muito é muito importante muito bacana e respondeu muito bem a pergunta e me diz uma coisa Luiz você até falou um pouco da questão de como era com a sua filha mas como era a sua vida social no pós demissão que você foi ali demitido ficava boa parte do tempo em casa como era com a família saia tinha muitos momentos de lazer ou aproveitava tudo para estudar e essa outra parte que você falou para procurar o trabalho como é que era isso como é que era essa divisão de tempo foi uma negociação eu conversei com os dois mais velhos que já entendiam com a minha esposa só eu vou me trancar para estudar e eu ajudava a minha esposa no seguinte sentido eu fazia as compras e buscava as crianças na escola até para você dar aquela pausa e poder reformar o discurso então dava essa ajuda para ela às vezes quando fazia uma tarefa doméstica para ajudar e se estudar no pé da cabeça mas é o seguinte para onde eu ia se tinha o aniversário de alguém que tinha que ir de um parente eu levava um resuminho escondido embaixo do braço e aí você fica naquele convívio social e você vê quando a galera dá aquela espalhada escondida no campo começava a revisar era a prioridade eu levava para a esposa amor a gente tem que sacrificar um pouco agora para depois poder recuperar isso não vai isso é um investimento eu vejo como um investimento graças a Deus aí você vê realmente quem está do seu lado e quem não está isso é uma coisa que eu costumo falar com meus alunos é o seguinte se você tem amigos entre aspas namorados namoradas é valer se seu namorado ou namorada gosta de você mesmo porque se a pessoa te ama de verdade na hora você vai ver isso na hora que você precisa de um apoio você vai ver que ela vai te ajudar ela vai entender ela vai te apoiar e às vezes até vai procurar uma coisa para você é emocionante vendo as coisas olhando no jornal e dizendo ah esse cargo aqui dá esse não dá eu não tinha nada mas eu procurava do jeito dela ajudar na nossa eu falava não é uma coisa minha é uma coisa nossa ela estava desempregada também então é uma coisa nossa acho que isso é um trabalho conjunto então o pessoal peço novamente desculpa pela sinceridade mas aí você vai ver quem realmente é seu amigo quem é seu amigo quem é seu namorado quem é seu namorado e você precisa a pessoa a pessoa está do seu lado mas por que a gente não vai no cinema ver estragosa gente tem netflix tem um monte de coisa que você vê depois depois que você passar você pode ficar um mês dentro do cinema que não vai ter problema antes de passar desculpa não dá pra bacana bacana me chamaram a atenção algumas coisas que você falou que foi a questão primeiro de você ter feito uma negociação com a família ter conversado com a família botou a família pra dentro do seu negócio botou a esposa pra dentro ver isso realmente de a esposa estar ali no jornal procurando querendo ajudar realmente é muito importante pra jornada e outras duas palavrinhas que você falou foi sacrifício e priorização isso aí tem que estar dentro do espírito do concurso você vai ter que sacrificar algumas coisas pra priorizar o estudo pra concurso público então as vezes é sacrificar ali um momento de lazer com a família as vezes é o futebol do final de semana é diminuir o tempo do lazer é importante porque é uma jornada de médio e longo prazo mas os estudos tem que ser prioridade não tem jeito pra gente passar nos concursos com a dificuldade que estão hoje tem que ser priorização se não for vai ficar dando murro em ponto de faca e talvez não consiga aprovação né Luiz então depois daquele concurso do primeiro concurso que foi foi o tribunal de contas né foi o tribunal de contas aí depois você terminou lá na receita federal né tiveram outras aprovações no meio do caminho como é que foi depois disso depois desse primeiro concurso então eu esqueci de mandar depois eu posso até se eu mandar o arquivo eu tinha um arquivo de controle eu prestei acho que 25 ou 26 concursos e passei em dois na verdade é para os meus alunos você precisa passar em um né se você quiser passar em mais de um é a sua opção sua você precisa passar só em um então em 2012 teve um concurso aí você foi lá em 2012 não sei se você lembra foi o que eu passei viu foi o que eu passei foi o que você passou né beleza então esse concurso eu estava aprendendo a trabalhar no final de contas eu estou relativamente bem preparado vamos lá eu não tinha me preparado para esse federal eu não tinha direito tributário não tinha visto a organização agroamera não tinha visto comércio nacional não tinha visto a auditoria não tinha visto um monte de coisa mas eu falei gente o céu é o limite se eu conseguir passar no tribunal de contas eu vou passar em qualquer outro o tempo era curto mas eu tentei do meu jeito e obviamente não passei mas para a minha surpresa a minha distância para a prova discursiva foi apenas de três ou quatro questões se não me engano com a habilidade de legislação agroamera e legislação tributária que por ironia do destino hoje eu sou de legislação agroamera e legislação tributária missão aprendida que eu fiz vamos focar agora em legislação agroamera e legislação agroamera e contabilidade foco total nessas disciplinas que eu não passei e agregando e fazendo exercício nas outras que eu estava bem situado 2014 o que eu falo não existe sorte você está bem preparado não era esperado você ter um concurso de 2014 dois anos depois de 2012 não sei se você lembra disso é uma coisa meio inesperada até para a própria receita só que eu estava preparado então é o seguinte quando você está preparado a oportunidade aparece fui fazer a prova graças a Deus 3 de julho de 2014 é a segunda data me esqueci da minha vida quando eu abri o diário oficial e vi o nome lá no aprovado como auditor principal da Secretaria Federal teve uma certa angústia não sei se você lembra Bruno teve a nomeação dos aprovados em julho e a gente só tomou posse em novembro o caráter eleitoral você imagina a angústia nossa você está aprovado com o nome lá esperando a posse e a posse que não vinha até isso foi sofrido até a posse foi sofrida até a posse foi sofrida bacana Luiz eu estava lembrando aqui quando você falou que fez o concurso de 2012 notou que ficou por poucas questões viu quais tinham sido seus pontos fracos e atacou justamente os pontos fracos e fez uma preparação de médio e longo prazo para o próximo concurso quando saiu você estava pronto olha só o que foi que aconteceu comigo em 2009 três anos antes do seu de 2012 eu tinha feito o concurso de 2009 começando a estudar faltando quatro meses para a prova o que foi que aconteceu não deu tempo ainda fui para a prova discursiva mas passei lá atrás na classificação quase nos finalmentes fiz uma boa discursiva ainda mas não consegui ficar dentro das vagas para ser para ser nomeado e também depois de 2009 eu vi quais tinham sido os meus pontos fracos vi que não dava para estudar de última hora fiz uma preparação mais forte de médio e longo prazo e aí quando vê o concurso seguinte aí eu caí para dentro aí eu caí para dentro e realmente quando saiu a prova eu estava bem preparado como você falou quando a gente está bem preparado parece que a banca fez a prova para a gente nossa está caindo tudo que eu sei não é porque você está bem preparado quando você não está tão bem às vezes você pode dar azar também claro mas quando você não está bem preparado parece que a banca seleciona justamente o que você não estudou é como você falou a sorte está do lado de quem está bem de quem está bem preparado né então nesses momentos de reprovação é fundamental você parar analisar ver quais foram os erros ver o que pode ser melhorado e continuar a tocar a banda novamente aí com a aprovação né a galera está calada aí Luiz a galera está calada quem tiver qualquer pergunta para fazer fique à vontade mande aí que a gente vai tentando sanar as dificuldades aqui Luiz deixa eu te perguntar aqui com relação aos materiais que você utilizou principalmente nos últimos concursos que aí nós já tínhamos PDF nós já tínhamos uma maior diversidade de materiais que foi que você mais usou foi aula foi PDF o que é que você preferia quais as vantagens e as desvantagens que você acha de cada um é uma questão de estilo né Bruno eu cheguei a adquirir algum daqueles livros daquela série concursos né eu guia por aqueles livros e cheguei a arriscar comprar um PDF né para o concorrente né não tinha o exponencial ainda então eu comprei do concorrente na parte de contabilidade não tinha o professor Felipe ainda então eu comprei um PDF do concorrente mas o grosso mesmo foi livros daquela série de concursos e alguns emprestados alguns xerox né que a gente conseguia porque não era tão fácil como é hoje e um PDF que eu comprei da estratégia na parte de contabilidade bacana bacana então foi mais material escrito mesmo que você que você pegou né você chegou a estudar todo o edital chegou a estudar todo o edital da prova cheguei a a pessoal fechar o edital fechei o edital cheguei a fechar o edital porque eu já tinha aquela experiência o fracasso eu digo que não existe fracasso né existe um adiamento em 2012 eu sofri um adiamento aí eu olhei o edital em 2012 e aí incorporia os sabores mas tem ele impresso do lado e fazer o tique ó falta isso falta isso falta isso já fiz isso já fiz isso não sei se ficou claro a imagem mas é regulamento embaixo do braço libertadores não não seriamente o time mais abridor ganha ganha o time mais preparado tá bacana e me diz uma coisa na reta final depois que saiu o edital eu lembro que aquele edital aquele último edital da receita o que foi que aconteceu foi um edital relâmpago né entre eu acho se eu não me engano entre a autorização e a prova foram 90 dias se eu não me engano foi foi muito rápido como você falou ninguém esperava aquele edital um concurso que tinha nomeado gente ali em 2013 tinham sido nomeados analistas em 2014 em fevereiro de 2014 todos foram nomeados analistas né nós do concurso de auditor anterior tínhamos sido nomeados em 2013 e em 2014 nós já tivemos outro concurso então como foi a preparação na reta final pós edital aumentou a correria você seguiu com a mesma carga horária aumentou como foi isso não é o que eu te falei né um dos maiores erros que eu costumo praticar os poucos ser idade pessoal é estudar depois do edital como eu já estava preparado com o estudo antes quando chegou o edital foi só fazer exercício eu cheguei a resolver na época aquele site de questões de conflito tinha um contador o meu contador de questões resolvidas bateu 23 mil 23 mil questões resolvidas no último escopo eu ia fazer o seguinte eu tinha que resolver no mínimo 10 questões de cada matéria que eu via então eram 130 questões que eram 13 disciplinas e aí resolvia esse bloco e fazia um outro bloco ia resolvendo ia resolvendo ia resolvendo chega uma hora você tem o Bernardinho lá o pedrinho do vôlei e falava memória muscular você está condicionado a resolver questões você já começa a ler com mais rapidez você começa a pegar o espírito da coisa com mais facilidade você começa a ver a pegadinha onde está tudo aí e aí quando chegou a prova você tem uma ideia Bruno eu resolvi a prova de 2014 quatro vezes porque eu estava tão rápido tão condicionado em resolver questão a escolha deu tempo de fazer a prova quatro vezes e o que eu deixei para o final era chute chute mesmo porque não tinha mais o que fazer eu já tinha passado por todas as etapas onde eu resolvi a questão fácil média difícil e é impossível que você tenha que dar o famoso chute bacana chegou treinado pesado mesmo treinou mais forte do que era necessário para a prova não é Luiz muito bacana inclusive você tocou num ponto importante de resolução de questões que é fundamental todo concurseiro sabe que resolver questão é importantíssimo é crucial é condição sine qua non para ser aprovada eu diria que é condição imprescindível mesmo eu coloquei o link aí no bate-papo do sistema de questões do exponencial é totalmente liberado gratuito não precisa nem fazer cadastro viu Luiz tem mais de 700 mil questões cadastradas e 330 quase 350 mil questões comentadas por professores então aproveita acessa aí o sistema de questões está gratuito está aí o link no bate-papo para você resolver questões à vontade beleza então vamos vamos prosseguindo aqui Luiz na semana da prova na semana da prova eu vejo que muitos candidatos na semana da prova assumem aí uma verdadeira maratona naquela loucura últimos minutos que já fica mais tranquilo como é que você fez e o que é que você aconselha bom isso é uma questão muito pessoal tá Bruno eu vejo que tem alunos que tem performances diferentes né é muito da pessoa mas eu fiz o seguinte eu fiz o meu foco na motivação psicológica eu constatei o seguinte até a última semana o que eu tinha que aprender eu já aprendi então o que eu fiz eu assisti filmes motivacionais eu assisti aquele vídeo do Les Brown It's Not Over Until I Win tantas vezes que eu até até memorizo o tom de voz dele eu assisti aos filmes do Rock e Balboa uma vez pra outra porque é o seguinte você vai entrar na prova e você vai dar a maior de você ninguém vai te impedir então foco na motivação psicológica o que você tinha que aprender você já aprendeu gente vai pra lá evite aí é o seguinte uma coisa que eu vejo você Bruno falando com os alunos eu não tinha Facebook vocês terem uma ideia eu fiquei Facebook sabe quando Bruno? essa acho que você não sabe 2017 porque o professor disse que abalava a minha moral você não pode na última semana ficar vendo notícia triste notícia de guerra discussão política pelo amor do Deus gente não entra na minha cabeça como um pulseiro que perde tempo falando que um candidato é isso que outro é aquilo gente esquece você tem que se focar na sua preparação você tem que chegar na prova que nem o lutador que nem o rodo de balboa olho de tiger olho de tigre você não tem que ver nada em volta de você eu entrava na prova duas mãos de Deus familiar chato todo mundo tem desliga o celular sexta-feira acaba no domingo na sexta-feira eu já desligava o celular para ninguém vir perturbar se era uma coisa urgente eu ia falar no telefone fixo eu ia falar para minha esposa não ficar atendendo ligações não sei se eu estou sendo muito prolixo repetitivo mas gente você tem que entrar na prova como se tivesse na final da Copa do Mundo na final da Libertadores ou na final dos 100 metros rasos você não tem que pensar em mais nada bacana Luiz então realmente é você se desligar do mundo evitar qualquer tipo de problema para você conseguir ficar 100% focado na prova é sensacional muito bom e olha que realmente o motivacional psicológico muitas vezes é que derruba o candidato o cara chega bem preparado mas quando é na hora da prova se desestrutura se desestabiliza acaba não conseguindo fazer uma boa prova você já falou de alguns você já até adiantou aí Luiz pode eu não sei se você ia acrescentar mais alguma coisa mas pode acrescentar caso você queira você já até falou de alguns erros certo que eu já vi que na última semana a sua preparação psicológica deve ter sido um dos maiores acertos quer complementar algo com relação a isso eu vou dar um exemplo pelo menos do Facebook pessoal o Facebook é bom com moderação por exemplo você está na véspera da prova você vê uma notícia de um animal se é animal tratado no Facebook como é que você vai se sentir entendeu e isso acontece então esse desligue a rede social essa é a minha então um dos acertos como o Bruno falou você está focado foco você não tem que ficar de conversinha de fofoquinha vendo novela novela também é conto de tragédia de novo não é porque novela veja um documentário no YouTube um documentário de coisas boas não veja filmes de terror foco na prova um erro no começo eu cheguei a fazer quatro concursos que eu não tinha lido edital hoje é avisado eu me uso como exemplo eu não sabia as matérias que vão cair na prova e eu fui fazer a prova na verdade eu fui só só contribuir com a minha caixa de inscrição a banca agradece porque você vai fazer a prova de um negócio se você não lê o edital não vai no I então esse foi o meu grande erro no começo achar que você pode fazer a prova como se fosse uma às vezes as pessoas confundem como se fosse vestibular não tem nada a ver uma coisa com a outra vestibular é um motivo de abordagem um conflito de estrutura e o outro são dois conteúdos só que a abordagem é completamente diferente você tem que estudar o vestibular outro erro no começo eu não tinha foco no que eu precisava melhorar você tem que aproveitar os seus fracassos e identificar o meu supermal e fazer um plano para cobrir aquela sobreficiência eu só aprendi isso depois no sexto sétimo concurso que eu ia fazer tipo no sexto sétimo eu já lê o edital mas eu não estava tinha mapeado as minhas dificuldades foi aí que eu percebi a minha fortaleza direito constitucional direito administrativo a língua estrangeira e a língua portuguesa eu troco nesses daqui quando eu tiver 80% de apresentamento nas questões aí eu vou começar a estudar outras matérias aumentar o meu núcleo duro o seu futebol é você fazer um esquema tático que você não toma a dor você tem lá os seus volantes também encostados ali e tal ou você tem quatro disciplinas boas que você sempre cai em qualquer concurso e você te coloca ali no campeonato você consegue disputar o tanto que for claro para vocês sim 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 perfeitamente Luiz ó a Luísa está perguntando a Luísa está perguntando o que foi que você fez pergunta interessante dela nós temos muitas matérias aí para estudar para memorizar o que foi que você fez para memorizar todas as matérias eu tinha visto eu comprei numa banca quando estava na fase aleatória que a minha esposa me ajudava inclusive ela comprou um livrinho como se preparar para construir isso é uma coisa bem simplesinha mas toda coisa simplesinha tem uma coisa boa eu lá dizia eu lá dizia de uma tal de lei de piostes escreve jostes eu acho que em austríaco em alemão ele dizia o seguinte que você deveria revisar a matéria que você estudou a cada dezesseis horas da última vez que você estudou você tem que dar uma revisadinha aí você a sua curva de retenção ela fica quase em meia então eu procurava estudar aquela matéria e depois fazer um horário que no máximo dezesseis horas depois ou eu fazia um exercício daquela matéria ou eu dava uma lidinha no resumo daquela matéria e aí você vê que do ponto de vista empírico prático o seu cérebro ele começa a memorizar mais ele começa a reter mais essa 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 disciplina eu acho que se digitar no google aí lei de jostes vai com jota lei de jostes fala sobre essa questão da retenção e do do número de horas aí não é estudar de novo tá gente senão você vai você não vai sair do lugar é dar uma passada de horas e parece que você ativa alguma coisa dentro do seu cérebro que aquela 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 informação permanece é um chapado é que nem se fosse no cílpe não sei se eu dependo de você no cílpe tinha um um espetáculo lá que tinha o rapaz com os pratinhos tinha onze pratinhos dez pratinhos ele balançava os pratinhos e uma hora o pratinho tava quase pra cá ele dava um toquinho no pratinho e o pratinho voltava a girar não sei se vocês já viram esse essa esse exemplo do circo aí então é mais ou menos isso essa essa revisãozinha é quando o seu pratinho tá quase que antes dá um tapinha na vareta ele volta ele volta a girar bacana mestre é complementando a pergunta pra finalizar esse tema o Ederson tá perguntando na semana perto da prova quanto mais perto da prova o que é que você utilizava pra fazer essas revisões resumos mapas ou questões questões lembra do rockball boa na semana final de treino era sparing lutar com um adversário ali você tem que simular o que vai acontecer dali alguns dias porque você tá aí fazendo questão bacana Luiz bacana demais questão questão e a Carla perguntou a Carla perguntou se você evitou as redes sociais somente na semana da prova ou se foi se sempre evitou as redes sociais só teve facebook lá pra frente né que você falou eu sou um cara eu brinco eu sou um cara do tempo analógico mas eu sou um early adopter pra algumas coisas em 2002 eu fui um dos primeiros a comprar no linkedin tanto que eu recebo um e-mail periódicamente dizendo olha você sei lá os mil primeiros os 500 primeiros ali não quer fazer um plano mais assinar um plano mais caro e dar um desconto e tal e ao mesmo tempo eu entrei no Orkut só que eu percebi que o Orkut que depois virou acho que o facebook né era era aquele entusiasmo inicial você encontrava os amigos de infância sentindo esse que eu estudo no ensino médio mas depois começava um monte de desculpa a expressão um monte de lixarada era gente se xingando era gente falando mal de um falando mal de outro e não tinha algo muito prático então como entrou o facebook e saiu o Orkut eu cheguei a me cadastrar mas logo fechei a conta né e no twitter também não dava bola eu mantinha o linkedin porque o linkedin tinha fontes de entrevista de emprego então eu tinha o linkedin ativo as outras redes sociais zero outra coisa acho que o Bruno também não sabe em 2017 eu não tinha o whatsapp minha mãe que tem quase 80 anos tinha o whatsapp eu não tinha eu falei mãe não tem necessidade ah mas eu preciso falar com você mãe você só precisa falar com você me liga é muito melhor falar ouvir a voz no fixo de preferência né Luiz é no fixo de preferência você escuta melhor por que que eu por que que eu adotei o whatsapp porque o professor o professor Leonardo e o professor Lucas falaram olha você precisa do whatsapp pra entrar no grupo de professores você não vai saber o que tá acontecendo então hoje eu tenho o whatsapp o único grupo que eu tenho de professores comercial o resto é conexão ponto a ponto eu com meus filhos eu com minha esposa eu com meus pais só discussão política grupo da família grupo do futebol em tua fora dessa desculpe a expressão já meio batida fora porque eu vejo eu vejo as famílias brigando com o whatsapp não porque votou num não porque votou no outro porque você é ladrão porque você é isso gente do céu o whatsapp pra mim tem que ser usado com muita cautela se eu não tivesse dando aula no comercial talvez eu não tivesse o whatsapp hoje vocês teriam uma ideia então rede social linkedin recomendo porque é profissional focado sobre a palavra sobre facebook grupos de concurso que tem lá só se dá eu não sei se dá mas se dá pra você tirar todos os seus amigos e deixar só grupo no facebook passa isso depois que você passar na prova você põe um milhão de amigos lá que me diz Roberto Pati enquanto você não passou você tem que focar no estudo instagram só do exponencial se vocês quiserem me conectar no instagram vocês vão ver as minhas fotos tem lá 120 fotos mas é tudo postar no exponencial instagram tem que focar no importante depois que você passar você tira a foto você vai em Paris lá em Lisboa entendeu fazendo churrasco pra galera desculpa eu sou meio chato eu acho importante falar isso porque pra mim hoje as redes sociais na média na média elas mais atrapalham que ajudam verdade eu escrevi um texto sobre isso esse final de semana sexto ou sábado eu postei lá ladrão de sonhos são justamente as redes sociais e o celular eu fiz um desafio ontem à noite teve gente que postou lá nesse desafio no instagram quem quiser seguir lá eu só posto 99% coisa de concurso eu pedi pra pessoa colocar quanto tempo ela tava usando o celular por dia que os aparelhos hoje mostram e a pessoa usando o celular mais de 6 horas por dia realmente isso aí destrói qualquer som porque você não consegue priorizar nada estando com 6 horas usando o celular por dia bacana realmente tem às vezes tem que ser radical não tem jeito e aí Luiz pra gente finalizar depois a gente olha se tem alguma dúvida alguma pergunta do pessoal aqui o que é que você aconselharia alguém que está iniciando os estudos para concurso público deixe aí sua mensagem para todos aqueles que querem um dia chegar aonde você chegou pessoal é o seguinte quem está iniciando os concursos públicos importante perseverança foco disciplina como diz o last round it's not over until I leave não está terminado até a torrença se você está passando por uma situação difícil como eu passei qualquer que seja saiba aqui todo sofrimento tem hora certa para acabar não se desespere não resista não entregue os pontos siga em frente porque você posso não te conhecer pessoalmente mas você quando estiver lutando na pele do rock da alboa lá quando ele está apanhando a torcida começa a cantar rock rock eu vou estar no meio da torcida cantando para você você tem a minha admiração e meu respeito não só pelo fato de estar se dedicar antes pelo gano mas pela sua vontade não perca essa boa vontade essa disciplina essa perseverança não dê ouvidos aos urubus ai não vai dar certo ai porque é muito difícil ai porque ninguém consegue passar isso é mentira eu passei e tenho a receita federal há 43 anos eu tenho esse país que não se dizer que depois de 40 já não serve para nada lê do engano então não acredite nos urubus porque os urubus o que eles fazem? eles não fazem eles ficam esperando a carne morta não faz não faz nenhum trabalho ele só espera aparecer na frente dele a coisa pronta então não dê ouvidos ao redor do engano reavalie as pessoas do seu entorno porque quem gosta de você de verdade aquela pessoa que te ama ela vai estar do seu lado reavalie esse ponto isso é importante eu não quero atrapalhar o relacionamento de ninguém mas você vai ver quem gosta de você na hora que você está no pior tá bom? e pense duas vezes na sua rede social vale a pena ter facebook quem está estudando opinião de professor Irmiranda não ponto vale a pena foto de instagram depende do que você está olhando acho que não mas se for só para notícias de concurso sim se for para ficar vendo fotos que estão na praia claro que não não sei se se for claro eu sou muito incisivo às vezes eu peço desculpa pela forma mas eu quero ver vocês a gente precisa de gente na Receita Federal não é Bruno? o serviço público apesar do ministro Paulo Guedes que não foi o contrário ele tem pessoas excelentes e ele está esperando pessoas mais excelentes ainda para nos ajudar com certeza com certeza Luiz esse ano esse ano tivemos uma média de 20% de aposentadorias aqui na na terceira região fiscal onde eu estou e eu acho que isso é uma média do Brasil também realmente está muito necessitado a Receita passou por várias mudanças reestruturação regionalização dos processos de trabalho especialização mas mesmo assim a necessidade de pessoal ainda é muito grande a necessidade de pessoal é muito grande e claro tem um corpo técnico excelente não tenho nenhuma dúvida disso não tenho nenhuma dúvida disso Luiz o Marcelo está perguntando qual foi o tempo total de preparação desde o dia que você iniciou até o dia que você fechou as portas dos estudos para concurso até o dia da Receita Federal foi quanto tempo de estudo aí? vamos lá julho de 2010 até dezembro de 2011 são 18 meses para a prova do Tribunal de Contos do Paraná também posso em abril de 2012 então eu continuo dizer que é 18 e 22 que o Tribunal de Contos do Paraná 18 meses de estudo e 22 até tomar a posta mas aí depende da nomeação como eles fazem o evento de posta cada órgão tem o seu trabalho para a Receita Federal foi julho de 2014 até novembro de 2014 julho de 2014 foi quando a gente apareceu no Diário Oficial e novembro de 2014 foi a nomeação que foi aquela angústia total que foi o ano eleitoral tinha que esperar o segundo fundo das eleições e a gente com aquele medo de o concurso ser cancelado então a Receita Federal se você contar de 2010 seria julho de 2010 julho de 2014 quatro anos se contar de 2012 quanto que o quadro de 2012 Bruno foi em setembro de 2012 não lembro agora foi 23 de setembro aproximadamente 2012 exatamente isso em setembro de 2012 é julho de 2014 em setembro de 2013 um ano 22 meses 15 é daí uns 22 meses 22 meses de preparação específica para a Receita Federal preparação específica para a Receita Federal sem contar o concurso de 2012 o total quatro anos até do início do dia que deu o pontapé iniciar os estudos até se aposentar no mundo dos concursos não se aposentar nos estudos para fazer prova de concurso porque até hoje o mestre Luiz Miranda saiu lá da iniciativa privada demitida há dois dias de completar 40 anos para ser aprovado em alguns concursos dentre eles o cargo que exerce hoje a gente todos com a Receita Federal e hoje professor de várias disciplinas legislação tributária de legislação aduaneira e eu acho que esse português e o que botar pela frente um homem é uma fera e vai conseguir dar conta do recado aí não tem fazendo marketing aqui 4 mil questões comentadas nesse sistema de questões aí pessoal de todas as disciplinas economia física tudo que a gente pode ajudar aí para vocês passarem a gente dar uma força lembrando que essas questões estão gratuitas eu coloquei o link aí acima um pouco vou colocar ai não eu coloquei o link foi da eu coloquei o link foi da assinatura vou colocar aqui do sistema de questões deixa eu colocar aí para a galera peraí só um segundo colocar o link do sistema de questões que é gratuito galera aí sistema de questões acho que eu tinha colocado o link errado mas está aí o link do sistema de questões 700 mil questões aí gratuitas para você resolver olha o grande mestre aí Ramon Souza cara fera aí também hoje é do TCE Ceará está aguardando a nomeação na Cefaz Santa Catarina um grande abraço meu irmão mestre Luiz nós fechamos aqui todas as perguntas se o pessoal tiver alguma dúvida pode ficar à vontade para mandar agradeço novamente por você ter aceitado o convite a sua participação fique à vontade para deixar uma mensagem final para o pessoal aí e já novamente agradeço antecipadamente e deixo aberto para você dar uma mensagem final para o pessoal meus amigos minhas amigas de novo é uma mensagem sempre motivacional não desistam do seu sonho ele pode demorar um pouco mais do que você gostaria mas você vai alcançar como diz o Les Brown it's not over until you win não está terminado até que você vence não desista não desista não desista e que eu puder ajudar até a disposição eu sinto me sinto na obrigação de ter passado pelo que eu passei em ajudar novos colegas futuros colegas seja na Receita Federal seja em qualquer órgão público desse país para ajudar no crescimento do país e na reduzir aí a desigualdade pessoal um grande abraço fiquem à vontade de mandar mensagem no Instagram eu também tenho perfil no Facebook eu não visito muito perfil no Facebook mas fique à vontade se quiser falar comigo manda mensagem se o Bruno fica à disposição para as outras lives explorar outros assuntos iniciativa privada estamos à disposição gente valeu mestre às vezes eu sou meu político estou falando muitas vezes a mesma coisa mas o objetivo é deixar claro e deixar todo mundo à vontade valeu mestre muito obrigado por tudo muito obrigado pela participação estamos juntos nessa jornada aí também fiquem à vontade para falar comigo lá também prof. Bruno Bezerra no que eu puder ajudar se tiver um alcance estarei lá do lado de vocês pessoal então boa noite fiquem com Deus bons estudos tá certo?